O Super Onze é pesado, hein? O Super Onze é pesadelo, mano. O próximo tá legal aí, hein? O próximo? Próximo. Próximo, Yongi versus Tavinho. Yongi vai matar facilmente. 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 Tá ligado? Não, eu acho... Eu vou além. Pra mim, o Yongi vai ganhar de 1 a 0. Não vai ter segundo round, porque vai ser muito humilhante, tá ligado? Eu acho que nem tem discussão, mano. Eu acho que pode pular essa. Eu acho que já dá pra pensar se o Yongi vai pegar o Mario ou o Breno na próxima fase. É, tá ligado? Acho que é mais fácil a gente discutir sobre isso, mano. Não, e aí já vai vendo a estatística aí pra mim. 1 a 1. 3 a 3 em round. 1 a 1. O cara comemorando empate. Nunca critiquei você. Óbvio, pai, óbvio, pai, óbvio. Tá comemorando empate, Cusão? E o nacional, paizão? E o nacional? Eu tentei? Ah, então beleza, pai. Fechou. É que não pode criança, né, mano? Não podia mesmo, mano. Aí os caras vêm me dar um papo na época aí que não podia, menor de 18. Eu falei, vixe, é a história do Orocha, se não podia, menor de 18. E o Black? O Black, 14 anos no nacional, 13 anos. E o Black, e o Black, pai? 14 anos. O Black nasceu lá no nacional, a primeira batalha dele foi no nacional. É? O Black nasceu. É que ele é tipo... O Black nasceu embaixo do viaduto e já foi pro palco. Vamos falar sério agora. E o pequeno melhor. Não, agora, agora... Peraí, peraí, peraí. Marcão, o Yonggi já foi no 3-2-1 tempo? Eu sei que o Tavi nunca foi. Ele foi bem? O Yonggi foi também. Então eu nunca vi ele no formato lá. E a desvantagem? O Tavi eu já vi ele... Escolha boa, hein, pai. Ó, agora falando sério. Vamos falar sério. Pode falar sério agora? Vamos falar sério. Pode falar sério? Abla, abla. Não, vem muito mutuar não. O que é muito mutu é você. Eu tô falando sério. Deixa eu cheio de choqueir e falar primeiro. Fala, velho. Fala seu arrasto primeiro. Arrasta, arrasta. O Tavi é um dos mais criativos. É. E isso que eu ia falar. Nesse formato, pra mim, você se daria muito bem. Então eu acho que a gente vai ver uma batalha de constância contra a criatividade. Isso é muito desenrolado. E às vezes o Tavi também tem o fato deboche a favor dele também, né? É. Às vezes, tá ligado? Tá ligado? Esse aqui é a sua maior arma contra ele. Por que é a sua maior arma contra ele? Mano, ó, vou... Só maior arma. Vou falar... Eu quero falar mal, então quieto. Vou falar a curiosidade sobre mim, mano. Os dias que eu mais chego nas batalhas são os dias que eu mais tô rimando mal. Porque assim... É verdade. Eu também tenho o TDAH, tá ligado? Aham. O papel é sério, galera. Também tenho o TDAH. E tipo assim, quando você vai rimar, você tem o formato de que você monta o seu suporte, pensa na punchline, monta a construção até a punchline, tá ligado? Uhum. Quando, mano, eu tô, tipo assim, num dia muito TDAH fodido, mano. Por exemplo, num dia que eu ganhei o Ana Rosa, Halloween, eu tava fodido, mano. Tá errado. Tipo assim, eu vou pensando palavra por palavra, mano. Porque eu não consigo... Tá ligado? Não consigo... E tipo, esse dia que eu ganhei do Yonggi, mano, curiosamente, eu tava num dia desses, tá ligado? Que tipo, eu ia pensando palavra por palavra, mano. Aí eu mandava um suporte ruim e já esquecia a punchline que eu ia mandar, tá ligado? E... Mano, eu não sei o que acontece. Acho que esse é meu superpoder. Mano, nem eu sei como é que você ganha aquele Ana Rosa e eu era jurado. Mano, o Ana Rosa, viado. Minha chave foi, tipo... Minha chave foi Japa, Japa, Cante, Basque e Big Mike, mano. Foi minha chave, tá ligado? É, tá ligado? Ó, eu acho que, tipo assim, o Tavinha, ele tem um fator, eu vou falar como apresentador, porque a gente presta atenção em tudo quando a gente tá ali num momento apresentando. Caralho, o Alohado tá na minha maldade, né, cara? Então, ele, toda vez que ele vai rimar na primeira fase, ele incendeia a plateia, mano. Independente se ele perde ou se ele ganha. A plateia incendeia, parça, tá ligado? Então, tipo assim, quando tem duas, três, quatro batalhas amorçadas, você fala, já era, a plateia morreu. Hip, plateia. Ele chega, o bagulho incendeia, tá ligado? Pena que a FMS não tem volta na plateia. Não, não, deixa eu explicar. Uma pena. A plateia muda muito a forma que os MC vão rimar, principalmente o Yonggi. Que o Yonggi, ele se move muito pelo grito da plateia. Quando ele tá tomando e ninguém grita pra ele, ele só larga a batalha. Fala, demorou, deu o cara e sai, tá ligado? E eu acho que o Tavinha vai vir da hora nesse bagulho, entendeu? Ele vai colocar, incendiar a plateia, e aí a plateia vai muito com ele. Aí o Yonggi vai ter que jogar na constância dele pra ganhar pelos jurados, na minha opinião. Tá ligado? Acho que isso que vai acontecer. Com o quê? O final? O Yonggi vai ter que jogar pros jurados, porque ele é muito constante, e a plateia vai gritar pra cima dele. Mas eu acho que a plateia vai mais com o Tavinha no começo, tá ligado? E ele vai ter que jogar pros jurados. É o que ele falou, a plateia não conta. E o Yonggi vai jogar nisso. E o Yonggi é muito bom fazendo isso. Eu vou falar o que eu acho que vai acontecer, mano. Eu acho que em primeiro momento, por ser a primeira fase, assim, mano. Então, acho que em primeiro momento, por ser a primeira fase, esse pau fica um pouco nervoso, tá ligado? Talvez eu fique um pouco nervoso, não, papo reto. Simplesmente por tempo, tá ligado? Por ser uma parada com o tempo. Geralmente na plateia você não tem tempo, né, mano? O tempo é seu, você constrói quando você quiser. A gente, por ter tempo, por exemplo, porra, o primeiro round que eu vou rimar já é easy molde, tá ligado? Ele já vai... Um minuto. Não, caralho, eu tô falando, tipo assim... É que eu acho que ele tá falando que você tem tempo entre uma palavra e a outra. Caralho, você está de brincadeira, porra, Deus te podendo, mano. 45 segundos, se você quiser, eu construo a história da sua vida de vice-versa, pai. Só numa construção aqui, é linda, pai. E com as palavras passando. Tipo assim, então, é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando, viado. Tipo assim, palavra passando, mano. Por exemplo, se a palavra tá ali, aí eu erro um pouco da construção, e aí sobra 4 segundos pra eu rimar com aquela palavra, eu já falo, mano, tem que rimar com essa palavra. Não, então, mas lembrando, não, é bom deixar claro isso aqui também. Tipo assim, passou uma palavra aí, tipo caminhão, e aí trocou, e você não usou essa palavra caminhão, você pode usar ela depois, tá ligado? Bota fé, bota fé. Isso não te proposta. Não é só durante o tempo da palavra, eu não sabia disso. Eu achei que se você deixar essa palavra passar, fodeu. Ainda é penalizado não com o júri, não? Então se eu quiser guardar a primeira palavra pra juntá-la com a segunda, eu posso, foda-se. E eu fazendo um round de sangue no final, fazendo uma frase com todas as palavras que passou, sem sentido de... E os jurados explodiram a mente. Mas teve um cara no FMS que fez isso, ele passou todas as palavras, e nos últimos segundos ele falou todas elas de uma rima, mano. E eu fazendo assim, ó. Eu sei como. E eu 45 segundos, e eu 45 segundos, fazendo sangue, chega na última palavra, na última frase, porque você é um vacilão, lata, copo, muro, pedra, caminhão. Lata, copo, muro, pedra, caminhão. Ó, mas eu acho que o Yungui vai ganhar, não me levei a mal, acho que o Yungui ganha. Pera que o Bila falou um negócio que é verdade, mano. Eu lembrei, tipo, lá em Salvador, ou acho que o J. Black, que batalhou com a Daviuzinha. Mano, ele começou o easy mode dele, mano. E aí ele não falava as palavras, mano. Na minha cabeça tava, mano, ele vai falar tudo no último verso, mano. Mas não falou não. Ele só não falou. Ele não falou mesmo. Ele só não falou. Ele criou expectativa. Mano, ele criou... Mano, em mim assim, mano, eu tava vendo o bagulho, eu falei, mano, ou ele tá muito louco, ou ele vai realmente usar isso no último verso. Eu falei, vai usar no último verso, vai quebrar todo mundo, tá ligado? Não usou. Foi igual no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ninguém sabia pra onde tinha que olhar pra fazer as palavras, tá ligado? E começavam a rolar duas palavras. Primeiro é um caça-palavras, depois... O primeiro evento sempre é tenso, né, mano? Sempre é tenso. O que é a FMS? Salve pro estudante. No resumo, eu acho que vai ser uma batalha pegada de duas pessoas. Dois MCs são muito diferentes. Eu acho que o Yungui leva. Não me leve a mal, com todo respeito. Gosto muito de você. Eu acho que o Yungui leva. Não me liga pra me cobrar, certo? O pneu é sua, pai, mas quando eu ganhar lá, eu vou espregar na sua cara. Mas você tá ligado que eu vou ser um dos Jurassic, né, que são? Irmão, quando eu ganhar lá, eu vou te enganar na suta. Dos humanos, não sei lá, não. Eu acho que se você rimar num tranquilo, você tem grande chance de levar, mano. Não é esse problema, eu acho que eu vou ser um mano que vai depender muito do meu psicológico, mano. Se eu vou estar, tipo, nervoso pelo tempo, pelo formato novo. É que você acabou de falar pra nós que você vai estar nervoso, por isso que a Yungui vai ganhar, tá ligado? Não, não, por isso que eu tava falando. Não, depende muito do... Aí ele vai assistir isso aqui e ele vai falar, também vai estar nervoso o avião chegando lá. Vamos falar uma coisa pra você? É que eu não quero falar e acabar te despertando isso, mas você mesmo falou do TDAH. E o bagulho das palavras atrapalha, tá ligado? Mas do TDAH tem um poder também, que é o superfoco, hiperfoco. Então depende muito de como você vai estar lá, tá ligado? Só que uma coisa eu sei, o Yungui tá no foco da porra pra esse evento. É, o Yungui tá no foco legal. Yungui tá no foco da porra pra esse evento. E o TDAH, que tem um superfoco. E o TDAH, que tem um superfoco. Tem um TDAH no FMS? É a mesma coisa. Tem um TDAH no FMS, pessoal? Mas é isso, eu acho que você tem que usar a sua criatividade, monstro. Eu acho que você tem que usar a Ritalina. Você tem que usar a sua criatividade, tipo, vai ser a sua maior arma, eu tô falando, tá ligado? Contra o Yungui. É o que você tem. É tudo que eu tenho, né? Se for falar por amizade quem eu acho, com certeza eu prefiro o Yungui ganhando. Mas, tá ligado? Não, eu acho que tá tipo 60 a 40 pro Yungui. Minha aposta era Tavim nessa mesa. Fala aí, a ODD. Eu vou de Tavim, mano. A ODD. A gente vai surpreender. É, olha lá. Pra mim, a ODD. Muito bem, eu tô muito mal. 55 pro Tavim, porque é mais difícil de ganhar. E 45 pro Yungui, que é mais fácil de ganhar. Entendeu? Tá pagando 1,15. O Tavim ganhar, tá pagando mais. Tá pagando mais, entendi. Então você acha que o Yungui tá mais favorito? É, eu acho que por pouquinho, mas ainda apostaria em você, pai. Ele não quis falar. Ainda apostaria em você. Não, não. Eu aposto no cara. Eu aposto no Tavim. Eu aposto no cara. Mas a Rua diz o quê? O Shade, o Shade, mas a Rua diz o quê? Tá sendo clicado pelo Prado ali. Os caras fãs. Eu aposto, tá ligado, né? Tipo, Tavim, eu aposto em você, tá ligado? Mas a Rua diz que é o Yungui, tá ligado? Caiu o Pix do Tavim. Caiu aqui, Tavim, o Pix. Eu acho que vai dar Tavim. Mas o Yungui é muito favorito. E aí, rapaziada? Já vem passando o Pix aí, Alô Freestyle e Mamute. Já vem mandar.